No Conde, o Conde agora tá... Não tem aquela novela, Saramandaia, como era a novela? Nova decisão do Conde, me dá aqui, olha. No Conde, a caçação da prefeita... Peraí, peraí, vamos entender. A prefeita que foi eleita foi caçada. Aí não chegou a outra sem possada. E agora a decisão da caçação foi derrubada. É isso. Eu tenho o Poliana. Ô, Poli, a outra que assumi nem esquentou a cadeira e nem vai, parece que nem vai mais, né? Então, novela da Mulesto. É uma novela, Erli, a gente vai seguindo acompanhando, né? Na verdade, teve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que resolveu acatar o recurso da defesa da gestora Carla Pimentel, ela, que é do PROS, prefeita da cidade do Conde, vai permanecer no cargo. Lembrando que na última quinta-feira ela havia, né, tido o mandato caçado, só que o processo seguia em primeira instância. Quando foi colocado o recurso no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, aí, então, ela foi mantida no cargo. Com isso, Márcia e a Lucena vai ter que aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Mas nós temos uma entrevista dela falando sobre esse assunto pra gente. Eu penso que esse é um processo natural, né? Agora que saiu publicado no diário oficial, né? E dessa forma é que as pessoas estão sendo informadas administrativamente, formalmente desse assunto. Então, agora que começa todo o trâmite administrativo. Eu tô no aguardo da Câmara de Vereadores, que deve estar me chamando pra fazer essa posse. A prefeita Carla, ela deve entrar com recurso, eu acho até que já entrou com recurso. E esse é um processo, é um passo que não tá nas nossas mãos, mas tá na mão do jurídico. A gente sabe que a decisão da juíza foi uma decisão clara, bem embasada, né, forte, pelo direito que tem, é um direito bom. Então, a gente espera que os demais membros da justiça que vão lidar com esse processo tenham a mesma lisura, tenham o mesmo cuidado que o povo do Conde merece. Lembrando, Erli, que Márcia Lucena, além de ter ficado em segundo lugar nas últimas eleições do município do Conde, também é ex-prefeita da cidade. Eu volto com você aí no estúdio, Erli. Eita, e agora o povo fica, quem é a prefeitura, né, quem é a prefeita? É a que tá ou a que foi? A que foi, quase assumiu, não assumiu, é o moíno da muleta, Jesus. O que a gente deseja, o que eu desejo por Conde é que não vivencie o que Patos vivenciou, que Bahia passou, né? Quem entra sai sai e entra, quem é quem é, né? Deixa eu falar pra você aqui agora, ó, tá de volta, viu? Tá de volta, coisa boa, rapaz, ó. Dias 19, de 19 a 28 de novembro, tá confirmado, vai acontecer em João Pessoa, a retomada, ou seja, vai voltar a multifeira Brasil, mostra Brasil! Cadê Anny Gomes, hein?